Sabe quando a gente fala de inverno aqui no Molecão? Quando a gente fala da importância da hidratação para a pele e para o pelo do cachorrinho? Das dúvidas do corte da tesoura? Se cortar ou não no inverno? Tudo isso junto num cachorrinho só. Hoje nós vamos fazer e falar com a Geisa e com a Tina, porque esse cachorro já está preparado para o inverno, né? Já está com cobertorzinho. Já está protegido, né? E é um tipo de pelo, né, Tina? Que o corte é muito importante, porque senão fica estranho. Ele é sempre mais adequado, o corte da tesoura, né? Ai, para manter essa pelagem linda, a tesoura, com certeza. Um pelo super hidratado, né? A gente usando o hidrapete para poder, olha que beleza. E ele nem tomou banho ainda, tá? Ele vai. Então, antes, só para vocês verem. Imagina como vai ficar depois da hidratação. Então, a gente fala, pensa, da hidratação do pelo, mas a da pele é muito importante. Resseca também no inverno, né, Tina? Sim. Além, por quê? Porque para esse animal hoje chegar aqui para fazer uma tosa na tesoura, ele passou por semanas, vindo toda semana, fazendo uma hidratação de pele, pelo, um animal sem nó. Por quê? Porque senão ela, a profissional, não ia conseguir fazer uma tosa na tesoura, se esse pelo estivesse com nó. Então, por isso que ele passou toda semana hidratando, tanto pele quanto pelo, para hoje conseguir deixar esse animal com pelo preparado para fazer a tosa, porque não é fácil a gente conseguir uma pelagem dessa. E, às vezes, o proprietário acha que quer fazer uma tosa na tesoura, mas tem que ter toda uma preparação. E o que o proprietário, muitas vezes, não quer nessa época do ano é tosar. Era isso que eu ia perguntar, porque toda semana é importante que ele venha tomar banho, e vai passar o inverno aí três meses de frio. Não dá para ficar três meses sem cortar. Não dá, não tem como. E também o inverno resseca demais a pele dele, então ele precisa de todo esse preparo para manter pele e pelo saudável. Ele também está para ficar dez dias sem dar banho no cachorro. Sim, e, na verdade, o que acontece? Eles ficam tristes. A pepita ficava... E ela ia ficando triste, assim, ó. E todos vão para a cama, tem que estar sempre limpo, cheiroso. E toda semana. Na verdade, ele vem aqui toda semana, mas o proprietário, com certeza, em casa, o que ele faz? Ele escova. E essa escovação, ele pode machucar a pele, principalmente se o proprietário não tiver um cuidado com essa escovação desse pelo. Então, por isso que hoje a gente tem produtos produtos que vão fazer o quê? Esse cuidado com essa pele, hidratar essa pele, por mais que tenha... Para facilitar esse desembaraço, né? Então, a gente vai usar produtos no pelo para facilitar esse desembaraço. O hidrapete, aqui no molecão, eles usam mesmo, na tosa e no banho, mas em casa também dá para você levar e ter eles em casa. Sim, perfeito. Isso seria perfeito. É tipo um creme, né? Banho só. Isso, um living. Legal para manter. Vamos cortar a franja agora. Qual o nome? Para tudo. Mookie. Mookie. Então, vamos ver daqui a pouco como ficou o Mookie, depois de todo o cuidado do hidrapete, tosa na tesoura e tudo mais. Música Música E agora o depois dele? Se eu achei que era difícil ele ficar mais bonito do que ele já estava, eu estou falando ele, mas é ele ou é ele? É ele mesmo, é que esses nomes eu não sei. Gente, são muito fofos. E a diferença do corte de tesouro? Sim, olha aí, você vê, ele continua peludinho, porém todo paradinho. E Geisa, a maciez, né? E a gente olha a pele dele, porque geralmente eles são cor de rosas, né? Sim, na verdade a ideia é essa mesmo, manter hidratação de pele e pelo, não só o cuidado com o pelo, porque o proprietário acaba... É o que o proprietário mais vê, né? Aí o pelo, olha, está macio, está sem nó, está fácil de pentear, mas acho que o mais importante do pelo, né, Tina, acaba sendo a pele, porque é a proteção que a gente tem ali contra os micro-organismos. Se for saudável, não vai nascer pelo saudável. Saudável, é isso, é fato, é isso que acontece. Por isso que a gente vê um resultado assim, pelo macio, pele gostosa, pele sadia, você vê o animal sem ferida, está tosando com soprador, secador, toda semana em cima, e você não percebe isso, e está perfeito, é isso mesmo. Perfeito, está lindo, cheiroso, é que vocês não estão sentindo o cheirinho ainda por cima.